Oi, tudo bem? Como conversamos no vídeo passado, o início do modernismo no Brasil vai se iniciar ali com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, num ambiente político social bem desfavorável para as transformações que aquele grupo de intelectuais propunha naquela época. Bom, meu nome é Lânia Araújo, hoje a gente vai falar especificamente sobre a Semana. Que transformações eram essas que esse grupo propunha? Basicamente, fundamentalmente, romper com as velhas tradições do século XIX. Que tradições são essas? Essas tradições da sociedade, são tradições da sociedade brasileira que supervalorizavam a cultura europeia. Mas e agora? O que é que está se propondo? É o rompimento dessa tradição, desse apego aos modelos europeus. E propondo o quê para colocar no lugar? Propondo resgatar este país. Propondo buscar consolidar a independência da sociedade cultural deste país e, obviamente, dos brasileiros. Então, esta era a principal proposta da Semana ali cultural. E o que isso significa? Significa trazer o Brasil para a Semana cultural. Significa trazer o Brasil para dentro da literatura. Significa escrever para o povo brasileiro dentro de uma linguagem que o povo brasileiro se compreenda. Tem até um poema curto, como era comum a Oswald de Andrade, aqueles poemas curtos, onde ele diz assim, Dê-me um cigarro. Diz a gramática do Brasil. Do português. Diz a gramática do português. Mas deixa disso, camarada. O bom negro e o bom branco da nação, veja, da nação brasileira, a nação, tem um terror identitário muito forte, né? Da nação brasileira, diz, me dê um cigarro. Então, era isso. Essa era a proposta, né? Resgatar essa identidade nacional. Desde a língua até outros costumes e hábitos da sociedade da época, né? Por exemplo, que se vestia como europeu, que falava o português de Portugal, que se divertia como europeu. E isso apenas não atravessava as artes e a literatura, mas era o costume da sociedade da época. Então, a missão, né? Era grandiosa. Bastante grandiosa desse grupo de intelectuais, né? Então, como é que Tassila, por exemplo, traz esse Brasil para dentro da arte plástica, né? Da arte dela. Ela vai, por exemplo, trazer temáticas como o desenvolvimento, né? O progresso de São Paulo daquela época, né? Bastante quadros, né? Com uma pegada cubista, né? Ela é muito influenciada pelo cubismo. Aí ela vai retratar esse desenvolvimento de São Paulo, né? Esse progresso de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, veja bem, ela vai contrapor esse desenvolvimento, esse progresso, né? As questões sociais. Ela vai retratar a vida dos imigrantes. Ela vai retratar a condição operária. Ela vai retratar a vida na favela. Então, ela vai estar o tempo todo fazendo isso, né? De um lado, desenvolvimento, progresso. E, do outro, desigualdade, problema social, certo? Macunaíma, né? O grande anti-herói, né? De Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele percorreu o Brasil para resgatar. Justamente, a partir de um estudo crítico, Um estudo científico, né? As lendas, as tradições do povo brasileiro. Então, Macunaíma é uma síntese, né? É o anti-herói. Acho que vocês costumam, né? A ver isso. Por que o anti-herói, né? É rompimento com a tradição do passado. É rompimento com a tradição do século XIX. Então, o herói do romantismo, por exemplo, Não pode estar presente na estética modernista. Então, aquele herói, cheio de valores, éticos, morais, físicos, Não acontece em Macunaíma, certo? Macunaíma é a figura do preguiçoso, Do que não tem... Que não tem esses aspectos morais, né? Valorizados pela sociedade, certo? Ele é a síntese, digamos, pra ele, do povo brasileiro, né? Da brincadeira, do folclore, das lendas, né? Que ele resgata ali naquele estudo E coloca num livro dele, Macunaíma, Importantíssimo livro, não é? Pra gente, no Brasil, movimento modernista, né? É Oswald de Andrade. Oswald de Andrade vai criar o manifesto da poesia pau-brasil. O que queria dizer, né? Pau-brasil, a gente sabe, né? Aquela árvore que foi símbolo, né? Era a riqueza do nosso país, tal. Então, ele traz essa árvore como símbolo Pra trazer uma poesia de identidade nacional mesmo, né? Resgatar a cultura e a identidade nacional. E valorizar também uma assimilação, né? Dessa cultura, da cultura indígena Dentro dessa cultura, né? Urbana, certo? Então, a proposta da poesia pau-brasil É fazer o resgate desse Brasil, né? É fazer uma releitura dessa história. Por isso que muitos dos poemas de Oswald de Andrade Ele tá tratando ali do problema da colonização, né? Do indígena Muita pegada de ironia, né? Mas, assim, com um teor crítico muito grande, né? Às vezes a gente se confunde. A gente diz assim, não, mas a poesia moderna É uma poesia muito fácil, né? De entender. Realmente, a linguagem é bastante acessível Porque utiliza a linguagem do cotidiano A linguagem é brasileirada, né? Como a gente tem discutido isso. Mas, gente, é preciso observar o seguinte, né? Que quem tinha acesso à leitura Era a elite. Pra ter acesso a um texto de Oswald Por mais simples que ele pareça Você tem que acionar mecanismos, né? Por exemplo, da história da colonização brasileira Da imposição da cultura linguística em nosso país Quer dizer, tem que ter uma bagagem cultural Vamos dizer assim, né? Pra entender realmente qual é a crítica Por trás daquela ironia Então, não é realmente um movimento muito fácil, né? A gente precisa acionar realmente outros saberes Pra poder realmente compreender a poesia Que foi feita naquela época, né? Outra figura importante na poesia Manoel Bandeira Pernambucano Manoel Bandeira Não esteve presencialmente lá No evento Mas ele trouxe Mas ele mandou um poema Foi o Sapos Eu acho que vocês já viram Se não viram ainda, por favor Procurem Faz uma crítica muito severa Ao grupo parnasiano de poetas Poetas parnasianos nessa época Era quem escrevia O que era consumido pela sociedade Então ele faz uma crítica severa Ao grupo parnasiano E foi lido em um dos dias Da Semana de Arte Moderna Também teve uma presença marcante Certo? Então, em síntese O movimento dessa primeira geração Que obviamente tem mais gente Mas não dá tempo de falar em todo mundo aqui Mas esses principais representantes O Oswald de Andrade O Mário de Andrade O Manuel Bandeira A Tarsila do Amaral Mas também a Anitta O Di Cavalcante Certo? São figuras importantíssimas Para a gente entender Qual era essa proposta Então o movimento da Semana de Arte Moderna Em 1922 Propunha mudanças Estava anunciando essas mudanças E procurando Fazer entender Que o Brasil iria A partir dali Passar por transformações estéticas Culturais Sociais Importantes Certo? Então foi o marco Do nosso modernismo brasileiro Que começa ali Essa primeira geração Em 1922 Oito anos Vai até 1930 Quando em 1930 A gente entra no novo ambiente Político e social Provocado pela ascensão De Getúlio Vargas ao poder Mas essa segunda geração do modernismo A partir desse momento de Getúlio Vargas A gente vai ver no próximo vídeo Tá bom? Onde vai aparecer aí a figura de Drummond Maravilhosa Poesia de Drummond E o Manuel Bandeira também Porque eles não param de escrever Obviamente Mas é um novo momento Da literatura do Brasil Inclusive alguns críticos falam Que é um momento do amadurecimento Do nosso modernismo Então no próximo vídeo Época de 30 Segunda fase Do modernismo E a gente encerra Esse primeiro 50 anos Do modernismo no Brasil Tá bom? Então até já Novamente Do modernismo no Brasil E a gente vai ver no próximo vídeo E a gente vai ver no próximo vídeo E a gente vai ver no próximo vídeo